O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepara o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar. Porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te, e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, e bradando-o em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu Célera, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunviança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. A tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo-lhe saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares irmos, e de toda parte vinham ter com ele. da minha vida hoje. E aí ? Obrigado.